O coração me cruza, eu sou uma surda e cruza. Vamos ver a reação dele. Ele me disse que de qualquer maneira quer se casar com você. Ele também me disse isso, mas... Não, não fica alimentando essas ideias erradas, Annabella. Se ele te disse, é porque ele quer. Do contrário, ele ia aproveitar esse momento para não se casar. Acho que você vai ser muito feliz com Carlos Alberto. Agora eu... Você o que, Danilo? Eu nunca vou poder ser feliz com a Virginia. Por que não? Porque a Virginia tem um segredo muito grave que não quer me contar. Eu juro que nunca foi minha intenção prejudicar ninguém. E nem tive também a intenção de vigiar ou ver como vocês estavam se comportando. Não, Carlos Alberto, não. A verdade é que eu queria contar para vocês que eu estou vivo e que conseguiram me salvar com a operação. Mas a minha cabeça me traiu. E eu só consegui me limitar a dizer, Rodrigo Junqueira está morto. Não sei por que fiz isso. Nem por que não tive forças para evitar essa terrível mentira. A notícia da sua morte... foi fatal para cada um de nós. Eu sei. Mas eu já não podia voltar atrás. Passavam-se os dias. E eu juro que muitas vezes tive a esperança de morrer para que a minha mentira virasse verdade. Mas o tratamento com os médicos foi me fortalecendo cada dia a mais. Até que me disseram que o perigo tinha passado e que eu estava melhor e... e que aquilo tinha sido como... como um milagre. E que eu já podia voltar para o México. E... por que não avisou para a gente? Eu não tive coragem de fazer isso. Eu que não vacilei na hora de dar uma péssima notícia. Eu não me atrevi a contar para vocês que eu estava vivo. Eu me animava. Eu me animava pensando que talvez se estivéssemos frente a frente... vocês me perdoariam. E que o carinho dos meus filhos me esperaria. Como me esperaria também. O carinho da mulher... que eu tinha transformado oficialmente em minha esposa. a Virgínia. Mas eu descobri que você estava prestes a se casar com a Anabella Roldan. E senti que esse casamento poderia... ser uma das minhas metas no futuro. Por que, papai? Você já está sabendo que o Alírio Roldan... roubou covardemente a minha parte na univesaria. Que era maior do que a dele. E a minha meta tem sido sempre... que o que esse canalha me roubou... Melhor dizendo... que nos roubou ao Junqueira. Volte a ser nosso. E isso... você iria facilitar... quando se casasse com a Anabella. Meu plano era reaparecer na frente de todo mundo... quando o Alírio Roldan... não pudesse mais evitar o seu casamento com a filha dele. Infelizmente, agora essa menina está internada em um hospital. E eu não sei... Eu vou me casar com a Anabella mesmo assim. E no estado em que ela está. Ainda mais agora. Se é isso... o que eu devo fazer por você... e pelos meus irmãos. Tem uma coisa que a Virginia esconde... que não permite que ela ame a ninguém. Porque ela ama um homem só. E esse homem, você sabe quem é? Não. Ninguém sabe, Anabella. Talvez seja um homem que nenhum de nós conhece. Além do mais... ela diz que não deseja ele como homem. Danilo... Eu vou te dar um conselho, se quiser ouvir. Nunca confie totalmente no amor de nenhuma mulher. Você é mulher. Por isso mesmo estou dizendo. Eu vou me casar com Carlos Alberto. E vou mudar a vida dele. De que forma? Deixe as coisas acontecerem e você vai descobrir. O que eu te garanto... é que a vida do Carlos Alberto vai mudar quando ele se casar comigo. Como nem ele mesmo pode imaginar. Por que não vai dormir, Virginia? Como eu poderia dormir sabendo que o Carlos Alberto... foi descobrir quem é aquele homem que a Violeta viu no meu quarto? O que acha que vai acontecer quando eles se encontrarem... e ele se deparar com o próprio pai? O que pode acontecer? O Carlos Alberto vai ver que o homem é o Dom Rodrigo... e não vai fazer nada. É claro que não vai. Tomara que ele descubra logo o que é o pai. Essa noite vai ser decisiva para o rumo da minha vida. Vai marcá-la para sempre. Não se desespere. Essas coisas iam acabar acontecendo. Na vida temos que encarar a realidade de frente. Sem medo nem temor. O que será que está acontecendo naquele hotel sagrário? O quê? Obrigado, filho. Eu conto com você e, dessa maneira, você trará benefícios para você e para toda a família. Porque assim que você se casar com a Arabela, eu vou reaparecer disposto a esclarecer tudo que diz respeito a essas ações que o Alírio Roldan me roubou. E quando eu voltar a ser Rodrigo Junqueira, com tudo preparado legalmente, eu vou poder dizer ao mundo que a Virgínia é minha esposa. que ela é minha e que me pertence só a mim. É um bom plano, filho? Não sabe o quanto eu desejo ter a Virgínia entre os meus braços. E agora, filho... Você não vai me dar um abraço? Bom, o Rodrigo Junqueira, essa hora, já deve ter deixado de ser uma incógnita para o Carlos Alberto. Ressuscitou diante dos olhos dele. Agora ele pode esclarecer tudo. Pode voltar a ser o dono dessa casa e dos filhos. Está nas mãos dele contar toda a verdade que eu nunca me atrevi a revelar. Até pode humilhá-los, se quiser, contando que muitas das coisas que estão aqui e do que eles gastaram era o meu patrimônio. A herança que o meu padrasto me deixou nas mãos dele. Não fala assim, Virgínia. Por acaso eu não tenho razão, Sagrari? Sim, sim, você tem. Mas seria terrível se algum dos filhos dele te escutasse e descobrisse pela sua boca essa triste verdade. Como sempre, tem razão. Eu não devo ser imprudente. Eles não merecem descobrir pelos meus lábios que o pai deles... que o pai deles carrega na consciência o crime de ter usado um dinheiro que não lhe pertencia, do qual me privou sem ter nenhum direito. E agora eu tenho que concordar com esse casamento que, para evitar, nós já tivemos que fazer coisas que nos envergonharam. E que, afinal de contas, já que a Anabella está tão machucada, eu tenho que apoiar. Na minha opinião, você não fez nada de errado dizendo que eles podem se casar. E você tem a coragem de me dizer que eu fiz bem? Não percebe, Maximiliana, que esse casamento da Anabella com Carlos Alberto vai pôr em risco a minha fortuna? Por que você acha que eu fiz bem em aceitar isso? Vai me dizer? Porque eu conheço a nossa filha, Lírio. Porque pelo tom com que a Anabella me falou algumas coisas, eu percebi que por trás de tudo existe um propósito de vingança. Vingança por parte da nossa filha? Eu não sei o que foi que a Anabella conseguiu descobrir, mas eu ouvi uns comentários de que o Carlos Alberto e a madrasta dele se gostam. E certamente a Anabella também escutou. E agora ela quer cobrar caro por essa traição do seu futuro marido. Realmente é isso que dizem? E se for assim, por que ele insiste em se casar com a Anabella? Por favor, Lírio. Porque como você e eu sabemos e tememos, esse anjinho quer o dinheiro da Anabella e não a nossa filha. Sim, pode até ser. Mesmo que ele negue. Mas ele vai ver o tiro sair pela culatra. Vamos deixar que ele se case. Que acredite que esse casamento vai solucionar os problemas da vida dele. E a Anabella mesma vai se encarregar de fazer ele pagar com juros pelo que fez. Sim, e depois eu farei o resto. Depois vou fazer a minha parte para dar o que ele merece. E acabar para sempre com as pretensões dele de ser o dono da Roldan Orivezaria. Por isso que essa maldita mulher colocou as mãos nos documentos do meu arquivo. Eles dois têm um caso. Claro, são cúmplices. O que aconteceu, meu Deus? Por que essa demora do Carlos Alberto? O que aconteceu entre ele e o Dom Rodrigo? Meu amor, o que está fazendo aqui? Já é meia-noite. Eu só queria ver se meu pai já voltou, Virgínia. Por que você está chorando? Você também veio para esperar ele? Sim, Mimito, eu também. Não consegue parar de chorar? Precisa fazer um esforço para parar de sofrer. Porque na vida existem sofrimentos muito difíceis e que acontecem do nada. E esse sim, não podemos evitar. Me perdoa, Sagrário, mas é que eu não consigo aguentar. Eu amo muito o Júnior. Eu sempre o amei, mesmo antes dele começar a gostar de mim. As meninas jovens só sabem seguir os impulsos do coração. E sem pensar. Porque se fizessem isso, veriam as pessoas como realmente são. Objetivamente, sem idealizações. O Júnior não é mau. Ele só tem um mau humor e às vezes isso acontece com a gente. Não, Lupita, você está enganada. E olha que quem diz isso é alguém que ama o Júnior da forma mais desinteressada que pode existir. Mas eu o conheço desde que ele nasceu. E conforme ele foi crescendo e vendo o que o rodeava, foi ficando cada dia mais ambicioso, mais rebelde. E com rancor pelos que não eram iguais a ele ou eram melhores. Mas se o Júnior tem tudo, a única coisa que ele precisa é que alguém o ame para que ele se supere e até comece a trabalhar. Trabalhar? Posso garantir que isso nunca esteve nos planos dele. O que o Júnior procura é uma menina que seja bastante rica para ele não ter que se preocupar com o dinheiro e também nem fazer o menor esforço para ganhá-lo. Não pode ser verdade, Sagrário. Acredita em mim, Lupita. Confie em mim que sou incapaz de te enganar. Lembra do que te falei antes? Esqueça de uma vez o Júnior. Não. Isso não pode me impedir porque sei que não vou cumprir. É que se não for assim, você vai lamentar para o resto da sua vida. Eu repito que o Júnior me ama. Essa é uma ilusão que você mesma criou. Porque infelizmente ele te levou a acreditar nela. Não. O Júnior não pode ter me enganado tanto. Se ainda se nega a ouvir a vossa razão e quer acreditar no que não existe, o que mais eu posso fazer? Estou há muito tempo te avisando que se não esquecê-lo, vai sofrer ainda mais, Lupita. Eu sei que você faz isso por mim, porque gosta de mim e se preocupa. Mas eu amo demais o Júnior e nunca vou poder desistir dele. Eu prometo que você não vai mais sofrer por mim. Já aviso que vou embora dessa casa. Eu vou. E para sempre. Olha, Virgínia, olha. É o meu paizinho chegando com o meu irmão Carlos Alberto. Você vai ficar aqui? Em breve poderei ficar com vocês definitivamente, meu amor. Mas nesse momento, sabe, eu tenho... O Memito tem razão, papai. Não tem que ir embora. Fica com a gente. Quanto às suas coisas, não se preocupe. Amanhã eu vou ao hotel para buscá-las e pago a sua conta. É melhor esperarmos até amanhã, Carlos Alberto. É que o seu lugar sempre foi aqui, papai. Na sua casa. Junto com os seus filhos. Ao lado da Virgínia. Você vai me pagar, Carlos Alberto. Eu vou me casar com você para te fazer derramar lágrimas de sangue. E não vai mais poder se aproximar da Virgínia nunca. Porque eu não vou permitir. Ainda não conseguiu dormir, senhorita Anabella? Não! Não, Otília, eu não consigo. Quer que eu lhe dê um calmante? Não! Me deixe acordada. Assim tenho mais tempo para pensar. Mas não pense tanto, senão vai te fazer mal. Eu tenho que pensar em tudo que vou fazer assim que me casar com meu noivo. Eu imagino que será logo depois da cirurgia no seu rosto. Não, Otília. Eu vou me casar o quanto antes. E talvez passe muito tempo até decidir me operar. Tomara que eu fique que nem um monstro. É assim que eu quero que Carlos Alberto me tenha ao lado dele. Então, quando vai contar para os meus irmãos que está vivo? Amanhã. Por mim, tudo bem. Para estarmos todos juntos. Eu mesmo vou me encarregar de reuni-los. E é claro que ninguém além de nós deve saber disso nesse momento. E menos ainda a Lirio Holder. Então, pai, por que não fica com a gente de uma vez? É só para dormir? Para que ficar no hotel? Está bem, Carlos Alberto. Eu fico. Agora mesmo vou subir para o meu quarto. Para o nosso quarto, Virginia. Me sirva um rum sem gelo. Está estranhando me ver por aqui, não é? Eu sei que está zangada comigo, mas hoje eu preciso que você me dê apoio. Você lembra, Zaira? Até pouco tempo você era uma tábua de salvação para mim. Quando eu me sentia triste e quando precisava de um alívio. Eu vim aqui e você me consolava. Por que você veio a Lirio? Para te ver. Para conversar com você. Hoje é uma daquelas noites em que eu preciso do alívio que você sabe me dar. Mesmo com o risco de você me expulsar. Como você me expulsou da sua casa. Me perdoa, Zaira. Me perdoa por eu não poder te dizer o que está acontecendo agora. Por que não desabafa logo a Lirio? Estou com problemas sérios que fazem eu me sentir um farrapo, uma marionete. Que estranho. Você é um homem poderoso. Pode quebrar em pedacinhos quem você quiser, se estiver disposto. Não me ama mais? Não, Alírio. Não mais. Eu acho que eu comecei a amar de verdade pela primeira vez. Eu conheci o verdadeiro amor. Esse amor que chega de repente, sem sabermos nem como nem porquê. Mas esse é o amor que chega para todo mundo algum dia. Nosso passado ficou para trás, Alírio. E por nenhum motivo eu vou trazer isso para o presente. Nunca me amou? Sim. Eu te amei. E por que deixou de me amar? Porque agora você não é mais nada para mim. Não é mais do que a sombra do homem rico e poderoso. Que está tão morto. Quanto eu achei que estivesse Rodrigo Junqueira. Outra vez no meu quarto, sem nenhum medo. Não sabe o quanto eu tinha sonhado com esse momento, Virgínia. Poder estar aqui, tranquilo, onde passei tantos anos da minha vida. E agora? Na sua companhia. Você não gosta. Você fez bem em se mudar para cá. Este sim é o quarto que te pertence. Você é a senhora desta casa. Não se sentia sozinha aqui? Nem um pouco. Mas agora a minha companhia vai te dar mais segurança. Me perdoa, Dom Rodrigo, mas a partir de agora o senhor vai dormir aqui sozinho. E você? Eu vou voltar para o meu antigo quarto, Dom Rodrigo. O que eu sempre usei, antes de acontecer o que aconteceu. Eu já te pedi para começar a me chamar de Rodrigo, apenas. Com a intimidade que eu te dei por ser minha esposa. Para mim, o senhor sempre será Dom Rodrigo. Era assim que eu o chamava antes. Foi assim que eu o conheci. E é assim que vai continuar sendo sempre. Eu entendo os seus motivos. Você estava certa quando me disse que eu nunca falei de amor. Porque, na verdade, eu jamais pensei que isso que eu sinto agora pudesse acontecer. Mas, de qualquer maneira, você é a minha esposa legalmente. E deve se comportar como tal. Eles estão perto de mim. Juntos. Virgínia e meu pai juntos. Sim, Carlos Alberto. Tudo o que disseram a você é verdade. Existe um homem. Mas eu não posso dizer quem é. Não posso. Ainda não. Ainda não. E esse homem não é um amante. É o meu pai e o marido dela. Ah, meu Deus. Me perdoa se é pecado sentindo esse amor. Mas eu a amo. Eu amo a Virgínia e não posso evitar isso. Meu Deus, eu a amo como nunca amei ninguém. Sim, Carlos Alberto. Você é inimigo e vai ficar do meu lado. E quero que a gente se case o quanto antes e pra toda a vida. Parece que você está bêbada, Zaira. Não sabe o que diz. O Rodrigo Junqueira está morto. O Rodrigo Junqueira tem um fantasma. E esse fantasma está bem vivo pra mim. Escuta bem, Zaira. Se o Rodrigo Junqueira se levantar da sepultura, enterro ele de novo com as minhas mãos. Com esse defunto eu estou tranquilo. Mas ficaria ainda mais tranquilo se o filho desse morto, o Carlos Alberto Junqueira, também morresse. E por que não mata ele? Eu preciso de um tempo pra poder me sentir como a esposa do Dom Rodrigo Junqueira. Ok, vai precisar de muito tempo? Não sei, não sei. É que eu te amo, Virgínia. E o meu amor cada dia fica maior ainda. E mais sincero, eu te amo do fundo do meu coração. Isso o senhor nunca tinha me dito antes, Dom Rodrigo. Porque se tivesse me dito, eu não caramba. Já sei, já sei. Você não teria aceitado se casar comigo pra me ajudar com os meus filhos quando tinha certeza de que eu ia morrer. Mas agora tudo é diferente, Virgínia. Preciso de você ao meu lado. Perto de mim. Por favor. Deixa eu te beijar. Por favor, Virgínia. Deixa eu te beijar. Por favor, não. Tem razão, Virgínia. Vou te dar um tempo. Até amanhã. Até amanhã, Dom Rodrigo. Não esqueça que eu te amo. Te amo muito. Eu matar o Carlos Alberto Junqueira? Não tem coragem, não é? Você sempre foi um covarde. E agora tá sendo mais. Não, também não é pra tanto, Zayla. Me permita discordar. Até porque esse que você quer ver morto vai se casar com a sua filha. Eu sei. E não estou nada contente com isso. Se eu aceitei o casamento foi só porque a própria Anabella exigiu, mas eu juro que um dia o Carlos Alberto vai me pagar por tudo. Pode apostar. Não sei por que você veio aqui me falar essas coisas. Eu não me interesso pelos seus problemas. Eu não tô mais disposta, como antes, a te consolar, tá? Olha, eu já tô cansada. Sai logo daqui, Alírio. A sua presença me incomoda. Está me expulsando? Sim. E lamento não ser homem como você pra te expulsar de outra maneira. Mas como eu sou a dona do meu negócio, eu me reservo ao direito de recusa. Vai embora, Alírio. Mas Zayla... Não me fala mais nada. Eu não quero trocar nenhuma só palavra com alguém que deseja a morte de outra pessoa. Sai daqui, Alírio. Ah, não. Não tem que pagar nada. O que eu quero é que você saia de uma vez. Onde estava, Sagrário? Depois eu te conto. Mas o que aconteceu com o Carlos Alberto? Ele já voltou. E o Dom Rodrigo? Veio com ele. Ele está aqui, na casa? Sim, Sagrário. No quarto dele. Mas você... Está tudo esclarecido. A partir dessa noite eu volto para o quarto de antes, o quarto que eu ocupei desde que vim morar nessa casa. E como está o Dom Rodrigo? Está como sempre. Voltou a ser o mesmo de antes. Parece que o tempo não passou pra ele. Elegante, muito altivo, sem barba, bem vestido... E como ele agiu com você? Você nem imagina. Está cobrando os direitos dele de marido. Mas deve ter dito que ele não tem nenhum direito. Para mim ele continua sendo o Dom Rodrigo. O senhor dessa casa. O que foi e continua sendo como um pai para mim. Mas... Ele insiste em outra coisa e eu pedi um tempo. Mas tempo para quê? Para eu me acostumar a ser a Senhora Junquera. Não, não se preocupe, Sagrário. Isso foi o que eu disse pro Dom Rodrigo. Mas o tempo que eu preciso... É pra ir embora dessa casa. Agora eu te dou razão, Virginia. Se o Dom Rodrigo cobre os direitos dele de marido, o melhor que você pode fazer é sair para sempre daqui. Você? Eu queria te ver. Pra quê? Tenho que te falar uma coisa, Virginia. E tem que ser esta noite, porque a partir de amanhã as coisas nesta casa serão totalmente diferentes. Estou escutando. Virginia. A partir deste instante... O meu pai é sagrado pra... pra mim. E pra você ele tem que ser também. Hum.